Turminha, olha que mesa agora linda também da nossa artesã, Rosi Mazon. Você que gosta aí do estilo tilda, hum... Agora nós vamos ensinar passo a passo de um ursinho tilda. Rosi, seja muito bem-vinda, um prazer em receber ela, viu? Igualmente. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Rosi, adorei o passo a passo do ursinho. Super delicada a peça, né? Inclusive, uma pronta vai pro sorteio. Todo mundo que mandar e-mail pra gente, você tem até as 4 horas da tarde pra participar, vai concorrer dentre outros prêmios. Começando a nossa aula, Rosi. Dia das crianças chegando, né? Bem propício. Pra molecadinha brincar. Pois é. Aqui a gente vai precisar começar fazendo a orelhinha. Tá. Então eu preciso de o tecido. Como eu usei um tecido de uma cor só, se você fizer ele estampadinho, tem que ser direito com direito e colocar uma malha daquela fininha. É manta, né? Que fala. Manta acrílica fininha. Aí a gente vai riscar. As duas. E vai costurar fazendo o retrocesso aqui. Faz em cima do risco e o retrocesso aqui. Costurou, corta, deixando aquele meio centímetro da costura. E aí a gente precisa virar. A gente usa aqui. O sutil da sugestão... O sutil da... Da Rosi Mazon, hoje no programa. Virou. Deixa as duas orelhinhas prontinhas, viradinhas. Aí nós vamos precisar do tecido que vai riscar o ursinho. Risca toda a volta dele. Aqui é a aberturinha. E aqui o espaço das orelhas. Depois que riscou, nós precisamos colocar essa orelhinha... Antes de costurar ele, tem que adaptar por dentro a orelha. Para a hora que costurar, ele já sai com a orelhinha pronta. A gente coloca por dentro, no meio dos dois tecidos. Aqui. E começa por aqui, fazendo o retrocesso. Aí dá toda a volta por cima da linha. Passa por cima da orelhinha, que aí ela já vai ficar fixa. Tá. Toda a volta. Terminando com o retrocesso. Terminou de costurar, corta, deixando aquele meio centímetro. Já tá aqui. E a orelhinha ficou fixa lá dentro. Agora é só a gente desvirar. O palitinho para desvirar. Isso aqui é facinho. Aí, quando virar, tem que marcar bem as costurinhas. Para a hora que a gente encher, fica bem certinho. Você deixa o molde depois para a gente desplandizar no site, Rosinha? Deixa. Deixa. Tinha. Uhum. Aqui é o bracinho. Terminou de virar, a gente começa a encher. Deixando bem apertadinho os pés e os bracinhos. Vou me enchendo. Hoje tem um monte de beijo para mandar, hein, Tati? Oba! O pessoal pede muito. Deixa eu agradecer o carinho e a audiência de tantos brasileiros. Nem falho. O carinho é uma delícia. O pessoal gosta bastante dos trabalhos. E o mais gostoso é alguns telefonemas que eu recebo, ou e-mails, de pessoas que, de ver o trabalho, se animaram. Começaram a fazer. E começaram a fazer. E algumas, assim, nossa, eu estava em depressão, eu não estava me sentindo bem, eu não tinha vontade de fazer nada. Isso, eu estou ficando tão feliz com isso. É gratificante, né? Porque, de alguma maneira, tem como a gente ajudar, né, alguém. E... Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Bom, aqui a gente vai enchendo, deixando os bracinhos bem apertadinhos, bem cheinhos, as perninhas. Terminando tudo, eu já fiz um já cheinho. A gente vai fechar com o pontinho invisível e fazer essa marcação aqui no pezinho, para fazer de conta que são os dedinhos dele, né? Aí, nós vamos separar um pouquinho essa parte do pescoço. Ó, deixa ela sem o enchimento aqui, para a gente amarrar uma linha assim, ó. Você vai estrangular o bichinho, tadinho. Para formar a carinha dele. Você está usando linha dupla ou não, Rosinha? Estou usando linha dupla. Linha dupla, né? É, e eu estou usando aquela linha que ela é mais difícil para arrebentar. Ela é um pouquinho mais resistente. Ó, se bem que... Às vezes acontece. Às vezes acontece. Então a gente deixa amarradinho. Mãe, faz a carinha dele. E vamos preparar o rostinho. Para isso, aquele tradicional estilo tilda, que são bochechas bem cordeirosas. Bem marcadas, né? E dois pontinhos de olhos apenas. Então a gente faz... Aparência saudável. Saudável. Bem rosado. Antes de fazer os olhinhos, nós vamos colocar o narizinho dele. Para o narizinho, eu usei uma entretela e o tecido preto, e eu usei uma entretela que ela é autocolante. Tá. Então depois que eu passei, o tecido fica durinho, eu risquei o narizinho, fiz o risco, recortei bem certinho em cima da linha, e como ela é autocolante, eu já tiro o papelzinho e eu só adapto aqui no rostinho dele. Com uma caneta permanente, eu faço só a continuação desse narizinho e para por aqui. Que aí não faz a boquinha nada, ele só fica com essa... Insinuando, né? Os olhinhos. Aqueles dois pontinhos pequenininhos de tilda mesmo. E para dar uma sensação que o nariz tem um brilhinho, a gente vai usar um pontinho branco no nariz. E vamos finalizando ele com um belo laço no pescoço. Tem um segredinho para fazer lacinho, para ele ficar bem certinho, Tati. Bom, vai deixar aqui o pé. Tá. Obrigada. Eu usei ele duplo aqui para ficar bem bonitinho. Você coloca a parte do lado direito embaixo do esquerdo. O esquerdo passa por cima. Aí você... É, obrigada. Cruza. Começa do lado esquerdo. E esse vai por cima. Fechando aqui. Assim essa parte fica certinha aqui embaixo. Posso pedir para você repetir? Pode. Você vai começar de novo? Sim, vamos lá. Vamos lá. Ele ficou direitinho mesmo. Ficou, ficou. Eu vou usar com um que é mais fácil para o pessoal em casa ver. Aqui, eu vou usar esse aqui pequenininho por enquanto. Então, assim, ó. Esse é um segredinho. Vamos colocar a parte direita por baixo, o esquerdo por cima. Cruza esse aqui que veio o direito por baixo. Vai para cá. Faz o nó. Vem do lado esquerdo para fazer o laço. O direito vem por cima. Dá o laço. Puxa aqui. Ele fica sempre certinho assim, ó. Obrigada, viu, Rosi? Imagina. Ele fica direitinho. Fica bonitinho. Ficou super delicado. Ó, corda rosa. Eu vou sortear um verdinho. Unissex. Unissex. Para dar certo para quem receber. Eu vou pedir para a gente divulgar todos os contatos da Rosi Mazon. E quero pedir mais uma vez para os meninos mostrarem trabalhos lindos. Obrigada. Vai servir de inspiração. Um especial. Tilda. Tildas. Tanto as bonecas como os bichinhos, né? E diversos personagens. O próprio Papai Noel Tilda. Papai Noel agora está chegando essa época. Tem coisas lindas. Tem rena, as duendes, os anjinhos, o Papai Noel. É bem alegre, né? Lembrando que a galerinha aqui que está participando por e-mail vai concorrer ao ursinho Tilda. Tem brinde também da Marisa Magalhães. Tem a vaquinha da Eléia Conte. Hoje a mesa recheada de presentes. E aí outra mesa recheada de trabalhos da Rosi. Muito obrigada por participar com a gente. Obrigada. Obrigada.